Boa noite meu povo, a partir de agora tem forró agindo pra moçada, amigo Alohane Produções Esse é forró agindo menino, receba aí a mais tocada, a mais estourada pra você A partir de agora, o melhor repertório, chega pra cima meu parceiro Jovão de teclas, recílio do Nectarra, e Chiquinho na percussa Chega pra cima menino Repertório novo aí, papai Esse é forró agindo Estouroza E eu sou o moraço, então eu vou mostrar pra vocês Como é esse país E balançando o rabetão, vai descendo até o chão Som de paredão E eu sou o moraço, então eu vou mostrar pra vocês Como é esse país E balançando o rabetão, vai descendo até o chão Som de paredão Ipidu Rabetão, chaga ele no chão A vento quica, na vento sobe, na vento desce A vento mexe, enlouquece Quando desce A vento quica, na vento sobe, na vento desce A vento mexe, enlouquece Quando desce Ipidu Rabetão, chaga ele no chão 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 Não sale aí Serra, Gil, tá ouvindo? Vá, Silvana, velha Eu sou um morascador, vou mostrar para vocês Como é esse país Vem balançando o Rabetão Vá descendo até o chão Só de paridão E eu sou o moraço a tua Vou passar para vocês Como é esse país Rebalançando o rabetão Varecendo até o chão Só de paridão E aí? E vem do rabetão Joga ele no chão 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 A venta quica, a venta sobe, a venta desce A venta mexe, a venta desce A venta quica, a venta sobe, a venta desce A venta mexe, a venta desce A venta desce E vem do rabetão Joga ele no chão 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 Vamos, senhoras e galera, galera Sejam todos bem-vindos aí Sergito Tá gravando, tá gravando, tá? Grava aí, estúdio 3 Eles queiram, vem, vem Balança aí, papai Esse é agito Esse é pegar uma dança de um fio aí, papai Maratu Rodrigues Olha aí, quem tá aí? O nome dele é Iri, fala só aí E aí, tu quer dançar, né? Chegar pra cá, que a festa vai começar E aí, já começou, patrão E a novinha vem balançando o fupô Eu disse, e aí, tu quer dançar, né? Chegar pra cá, que a festa vai começar E aí, já começou, já toca E a novinha vem balançando o fupô Então dança a rada no colo, pai E faz o quadradinho da sarrada no colo, pai Vai! Faz o quadradinho da sarrada no colo, pai E bem devagarinho da sarrada no colo, pai Faz o quadradinho da sarrada no colo, pai Bem devagarinho Olha, swing, véi! Olha o swing do vazio, vem comigo, vem, vem Eu disse, ei, tu quer dançar, né? Chegar pra cá que apostar vai começar E aí, isso começou? E a novinha vem malução do popô Eu disse, ei, gostosa, vem, tu quer dançar, né? Chegar pra cá que apostar vai começar E aí, já começou? E a novinha vem malução do popô É o dançado no colo do pai, faz quadradinho, dançado no colo do pai Vem devagarinho, dançado no colo do pai Faz quadradinho, dançado no colo do pai Vem devagarinho, dançado no colo do pai Vem devagarinho, dançado no colo do pai Faz quadradinho, dançado no colo do pai Vem devagarinho, dançado no colo do pai Vem devagarinho, dançado no colo do pai Me mandei mensagem no grupo com uma interrogação Quem é que vai beber hoje? Por favor, levanta a mão Vinte semanas no sítio, já sabe que é desmantelho Alvinha virando lido, parei doutor cabelo Me mandei mensagem no grupo com uma interrogação Quem é que vai beber hoje? Por favor, levanta a mão Vinte semanas no sítio, já sabe que é desmantelho Alvinha virando lido, parei doutor cabelo Joga água Joga água Joga água no chão Que a poeira tá subindo Na frente do pareidão Joga água É grande o desmantelho Respeita que chegou aqui o chefe do vizinho Joga água Joga água no chão Que a poeira tá subindo Na frente do pareidão Joga água É grande o desmantelho Respeita que chegou aqui o chefe do vizinho Você só me mata, meu parceiro, esse é bom, velho O homem sabe Ah, doita do CD Sai Vai, cara que acendeça Você é filho, você é Deus, é E mandei mensagem no grupo com uma interrogação Quem é que vai beber hoje? Por favor, levanta a mão Vinte semanas no sítio, já sabe que é desmantelho Alvinha virando lido, parei doutor cabelo Sério E com uma interrogação Quem é que vai beber hoje? Por favor, levanta a mão Vinte semanas no sítio, já sabe que é desmantelho Alvinha virando lido, pareidão, tô cabelo Joga água, velho E joga água Joga água no chão Que a poeira tá subindo Na frente do pareidão Joga água É grande o desmantelho Despeita que chegou aqui o chefe Joga água Joga água no chão A poeira tá subindo Na frente do pareidão Joga água É grande o desmantelho Despeita que chegou aqui o chefe Joga água no chão Joga água no chão Joga água no chão Cê vai enganar ela até quando Tem sorte Ela não viu, só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso fundo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem Nunca fica junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os pontos Joga água no chão Do bem nem com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os pontos Do casaco Do cachorro Do bem nem com a cara dela Libera ela Ei, brother Cê vai enganar ela até quando Tem sorte Ela não viu, só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso fundo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo E você sempre tem Se você sempre tem Libera ela Libera ela Libera ela Esse menino Esse menino Esse menino Esse menino Eu dizia sim Entra galera O desvanteiro tá chegando Aluguei uma casa Pra fugir esse ano Vou levar um anão Duas que me empregada Dois partolas Barraqueira Quatro dias de chivado Cachaça É quenga Para o dom lolo Terminei com a mulher E vou pra putaria só Cachaça É quenga Para o dom lolo Terminei com a mulher E vou pra putaria só Cachaça É quenga Para o dom lolo Terminei com a mulher E vou pra putaria só Cachaça É quenga E para o dom lolo Terminei com a mulher E vou pra putaria só Eu te disse, entra galera, o desmantelho tá chegando Aluguei uma casa pra coxar esse ano Vou levar um anão, duas quengue tricadas Pois vai, toma, barraqueira, quatro dias de chivasa Cachaça, é quenga, eu paro tão lalão Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, é quenga, eu paro tão lalão Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, é quenga, eu paro tão lalão Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, é quenga, eu paro tão lalão Terminei com a mulher e vou pra putaria só Pode swing aí Chama, chama Vem, 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 vem Alho, seu engaralho, rapada, é papai Estranho seu cheiro na cama Mas o que deixa quando entra e sai Pode ficar nos bichos, todos vão Não sei o que eu vou fazer Enquanto é de falando sozinho aqui É dia de cabeça, o que mesmo assim gostava de mim A liberdade não quer, nem a verdade eu tiro O que eu quero mesmo é que você me entenda E eu te fiz mal e no amor eu falei Vou tentar consertar, eu prometo, baby E faça-te Se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Sei que no amor sou um passante Não devia mais e tenho outra, baby Se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Sei que no amor sou um passante Não devia mais e tenho outra Sem você eu não consigo mais amar Não sei o que pensar Não sei porque tudo está Estou te dizendo que era leal Se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Sei que no amor sou um passante Não devia mais e tenho outra, baby Se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Sei que no amor sou um passante Não devia mais e tenho outra, baby Estão sem cheiro na cama Mesmo que deixa que eu tô entressar Pode ficar um triste todo o plano Não sei o que eu vou fazer Me conto, perito, falando sozinho aqui Mas de única pessoa que mesmo assim gostava de mim A liberdade não quero, nem a verdade eu tiro O que eu quero é que você me entenda E eu te avisar E eu te avisar no amor Eu falei Vou tentar consertar e promete, baby Me faz antes Se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Sei que no amor sou um passante Não devia mais e tenho outra, baby Se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Sei que no amor sou um passante Não devia mais e tenho outra, baby Se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Sei que no amor sou um passante Não devia mais e tenho outra, baby Se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Sei que no amor sou um passante Não devia mais, eu tenho outra bebê Vai balançando que o swing é do vizinho Olha o swing, velho Sai, Kaline Vai balançando, vem comigo, vem, vem, vem Eu tô lançando um passinho que as novinhas vão virar Bate o rabetal com força, bate o rabetal no ar Preste atenção nesse passinho que eu vou lançar Preste atenção nesse passinho que eu vou lançar E bate com o bumbum na vinha, joga-se rabão pro ar E bate com o bumbum na vinha, joga-se rabão pro ar E bate com o bumbum na vinha, joga-se rabão pro ar Meu parceiro Pino C10 O estouradinho de Nossa Senhora de Nazaré Eu tô lançando um passinho que as novinhas vão virar Bate o rabetal com força, bate o rabetal no ar Tô lançando um passinho que as novinhas vão virar Bate o rabetal com força, bate o rabetal no ar E preste atenção nesse passinho que eu vou lançar Preste atenção nesse passinho que eu vou lançar E bate com o bumbum na vinha, joga-se rabão pro Bate com o bumbum na vinha, joga-se rabão pro Bate com o bumbum na vinha, joga-se rabão pro Nossa Senhora Vinícius Pare, Nilce, pega ninguém, papai, estamos juntos Vem, vai, a louça com o bumbum É show, é massa, é dez, vem comigo, vai Sucesso pra galera, se agito Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto